E eu vivi no Aleixo desde os 12 anos. Agora, criei os meus filhos cá. Tenho os meus netos. E quer-se dizer, e tiram-me assim de casa, fecham-me a casa com cimento e quer. E para onde é que eu vou morar? Mais os meus filhos e os meus netos. Um problema meu não, porque eu estou a pagar o alugueira e eu sei o que é que faço. Vou para aí, monto uma tenda e depois quero ver o que é que vocês vão fazer. Querem chamar a polícia, chamam a polícia, chamem quem vocês quiserem. E olhe, vocês sabem perfeitamente que eu estou presa. E eu não posso estar a ligar de lá da cadeia porque eu só tenho 5 minutos de telefone. Santificado seja a vossa nova. Venha ao nosso, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Para o nosso cada dia, já é hoje. Perdoamos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a intenção.